Pais de Larissa Manoela tomam decisão sobre venda de mansão. O imóvel localizado na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, está avaliado em quase 10 milhões de reais e tem cerca de 1.300 metros quadrados. Fala pessoal! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Já quero aqui, agradecer sua presença e apoio e convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever no canal e nos fortalecer com seu apoio. Deixe seu like, sua opinião que é muito importante e compartilhe este vídeo em suas redes sociais. Quero também, desejar a todos um feliz ano novo. Que 2024 seja o melhor ano da sua vida e acredite, Deus tem grandes conquistas para nós neste novo ano. Feliz ano novo! Então, vamos à notícia! Os pais de Larissa Manoela tomaram uma decisão sobre a mansão da família localizada na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. O imóvel, avaliado em quase 10 milhões de reais, está à venda há seis meses e existem rumores de que o negócio esteja encalhado, já que, durante o período, não surgiu nenhum comprador. Por conta da dificuldade, Silvana Taques e Gilberto Elias decidiram alugar a propriedade. A residência, que conta com área de lazer, piscina, churrasqueira, quatro quartos e seis banheiros, estava anunciada num site de anúncios de imóveis por R$ 9.950.000. O condomínio tem taxa mensal de R$ 2.165 e o IPTU custa R$ 54.000. As informações são do jornal Extra. Segundo a publicação, a ideia de alocar a propriedade surgiu para bancar os altos custos de manutenção. O casal pede R$ 25.000 mensais pelo aluguel do local e tem por objetivo fechar contratos curtos, para evitar que haja interferência em futuras negociações de venda. A mansão chegou a ser motivo de briga entre a atriz e os genitores. O patrimônio é da atriz, a qual descobriu, por meio da imprensa, que eles haviam colocado a mansão à venda sem o seu consentimento. Em agosto, a coluna descobriu, com exclusividade, que um comprador estava interessado na casa luxuosa, mas acabou declinando por causa do imbrógrio familiar. Vale lembrar que a propriedade estava no nome da empresa Treliça, que Larissa e os pais possuíam percentuais iguais antes de romperem a sociedade. Detalhes da mansão de Larissa Manoela A mansão à venda tem 1.300 metros quadrados, 4 quartos, sendo um deles uma suíte master, 6 banheiros, piscina e churrasqueira. Além disso, conta com vários ambientes, como jardim de inverno, lavabo, lavanderia, adega, garagem no subsolo para 8 carros, salão de jogos, sauna, canil e até campo de futebol gramado. Então é isso pessoal! Mais uma vez, muito obrigado pelo seu apoio e que Deus continue abençoando você e sua família. Fique todos com Deus! Grande abraço e até mais pessoal!